Na sexta-feira, logo pela manhã, um evento solene para entrar para a história. A nova delegacia de Vera finalmente foi inaugurada. Do prédio antigo, somente as paredes restaram. Forro, piso, salas, banheiros, ar-condicionado e até mesmo a cela provisória. Tudo foi refeito. Doutor Cláudio, delegado de polícia, lembra da chegada em Vera e as condições que encontrou nessa delegacia há dois anos atrás. Todo mundo lembra, né? Todo pessoal de Vera, o povo de Vera recorda a delegacia. Quando eu cheguei no primeiro dia, eu tive um susto, né? Eu não queria descer do carro. A delegacia estava caindo, né? Eu cheguei a achar ratos no interior da minha sala, fiação toda caindo, teto caindo. Chegou uma época que choveu. Nós perdemos vários inquéritos aqui no interior da delegacia por causa da chuva, o telhado vazando. Então, realmente, não tinha condição de trabalho, né? A gente não tinha condição nem de atender a população com a delegacia na forma como estava. O mineiro Cláudio deve em breve partir para Cuiabá e dar sequência na carreira de polícia civil. Mas ele mesmo deixa claro que não poderia nos deixar sem antes concluir essa obra, que tornou-se um dos seus objetivos em Vera. Quando eu cheguei na cidade de Vera, eu tinha dois objetivos. A reforma da delegacia e o controle da criminalidade. Quando eu cheguei, a gente tinha um índice um pouco elevado de pequenos furtos, pequenos delitos. Então, hoje, está cumprindo esse objetivo, a reforma da delegacia e o controle da criminalidade. Eu acho que a polícia civil, em conjunto com a militar, conseguiu fazer ao longo desse tempo. Então, eu posso dizer que hoje o objetivo aqui em Vera está cumprido. Em seu lugar, quem deve assumir a delegacia é o doutor Josué de Jesus, que já deve chegar e pegar um prédio novinho para desempenhar suas funções. Josué, que está há mais de 20 anos na polícia, elogia o trabalho do jovem colega. Sem dúvida nenhuma. E mesmo porque eu conhecia a delegacia antes dessa reforma. Como a doutora Maria Antônia, a delegada regional, disse no pronunciamento dela, na inauguração, é uma nova delegacia que foi construída em Vera. Parabéns à população de Vera, parabéns ao doutor Cláudio, que esteve à frente desta obra. E isso, com certeza, vai trazer um melhor trabalho ofertado à população de Vera pela Polícia Judiciária Civil. Outro que reconhece a luta do delegado Cláudio é o prefeito Nilson Vigolo, que em sua fala no discurso de inauguração, fez questão de ressaltar a coragem do jovem delegado e a união da comunidade em torno dessa obra. 100%, não tem avaliação em todos os setores do doutor trabalhando na cidade. O doutor Cláudio conseguiu mexer com a estrutura da segurança do nosso município. Não só a estrutura física na construção dessa delegacia, mas como uma estrutura de monitoramento, de ações. Esse trabalho que ele fez junto com a Polícia Militar, junto com o Judiciário, o Juiz de Direito, a doutora Laís. Então, tudo isso veio para contribuir para que nós tenhamos essa segurança que hoje nós temos em Vera. Claro que nós não vamos conseguir reduzir isso a zero, mas nós temos um índice muito baixo de ocorrência. Isso é fruto do trabalho que ele conseguiu implantar nesse período que ele esteve à frente aqui na nossa delegacia. As obras custaram em torno de 50 mil reais e foram custeadas 100% com a ajuda da comunidade. E a mão de obra ficou por conta de dois reeducandos. Um deles, Sr. João, se sente realizado com a contribuição que deu para a sociedade. Eu achei muito bom, porque isso aí ajuda muito a gente, a gente que é preso, ficar lá entre quatro paredes, é muito triste. É muito triste. E o trabalho dignifica a pessoa, o trabalho traz só coisa boa para a gente. Traz de fato a ressocialização. Exatamente. A gente faz conhecidos, que eu não tinha conhecido em Vera, hoje eu tenho bastante conhecido em Vera. Então, traz segurança para a gente. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto